Oi, aqui é o Pobreira, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre o Lucas do NCT Então, vamos lá pro vídeo Eu tava pesquisando, né, pra fazer um conteúdo pra vocês E eu achei essa reportagem, né Que fala mais ou menos que o Lucas tá excluído do NCT, né E do Aiv Pra quem não sabe, aconteceu uma polêmica recentemente, né Que eu falei aqui no canal Mas essa polêmica é bem confusa, né Porque falam que ele fez e outros falam que não Porque apresentou, fãs fizeram uma coleta de provas, né Falando que ele não fez, ele foi inocentado Mas a SM também não via público a falar que ele é inocente, né Então essa polêmica é bem confusa E desde isso, eu vou deixar a data certinha aqui O Lucas está sumido Não temos nada do Lucas E recentemente, né Tivemos, né Merchandise, né Do NCT E o Lucas não estava no merchandise Nem nas figurinhas e nem no card E isso já preocupou muito os fãs, né Porque muitos, como eu falei Muitos falam que ele não fez Outros falam que não E os fãs que apoiam ele, né Estão preocupados, né Será que o Lucas saiu do NCT? A minha opinião é, né Eu acho que não, né Porque se o Lucas fosse sair do NCT Ou ser excluído do Wave, né A SM já tinha vida público e soltado uma nota Porque o Lucas, ele faz parte de três grupos, né Do Wave, que é a sub-inite do NCT Do NCT e do SuperM Então, são três grupos E são, tipo, três fãs diferentes Então, ia ser um bololô todo Se ele fosse excluído Saído dos grupos na ISM E não ter dado um suporte, né Falar do que aconteceu Até agora Não tivemos notícias Quando ele vai voltar? Não sabemos Mas no dia 27 de outubro de 2021 O Lucas, ele fez uma publicação No aplicativo Wable Mas logo ela foi excluída Então, isso pode ser uma suposição Que ele vai voltar? Será? Uma coisa que me inculca, né Não sai da minha cabeça É que agora, recentemente, né Os grupos da SM Estão lançando o Samsung Grits Que é o que vem com o calendário Com tudo de 2022, né É tipo um álbum de fotos Que tem tudo Tudo de Praticamente tudo que aconteceu, né No ano do grupo Que é de 2000 Que vem o calendário de 2022 Não sei se vocês entenderam Eu me embolei um pouco Mas eu vou deixar aqui O que é o Samsung Grits E também Eles lançaram agora As fotos Fotocard, né E o Lucas também não está E já faz alguns meses, né Que essa polêmica aconteceu E vou fazer uma comparação O do Ryujin Do Stray Kids Ele demorou Acho que foi uns Seis meses Ou mais Demorou Mas ele voltou, né Mas até agora Acho que já vai fazer uns Três Dois meses Cadê a atualização Do Lucas, gente Isso já está ficando Preocupante, né Por isso que está surgindo Burburinhos Que o Lucas saiu Do Wave Mas eu acho Que não, né Porque se fosse Para acontecer Já tinha Vindo acontecido Mas o que é Preocupante É, né Gente Deixa aqui sua opinião Aqui nos comentários Outra coisa Também é Que o Lucas Nunca mais foi visto Nem nas ruas Nem por paparazzi Nada, gente Isso é Muito estranho Ele deve ter voltado Para o país De origem dele, né E ele deve ter ficado No porão da SM Mas então Foi isso O vídeo de hoje Esqueça de se inscrever Seu like Me seguir nas redes sociais Um beijão Tchau, tchau E até o próximo vídeo